Olá a todos, sejam bem-vindos ao Curas Naturais, a sua revista de informações de todas as manhãs. Não beba mais que um copo deste suco porque é forte demais. Antes de começar o vídeo, já quero pedir um like, aquele seu like amigo. Divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e compartilhe com seus amigos. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal. Ative o sininho para receber todas as manhãs um vídeo novo. Se você tem costume de comer fruta, seja em formas de suco, vitaminas ou in natura, muito provavelmente já deve ter ouvido falar na graviola. Essa frutinha é uma das mais saborosas e saudáveis que você vai encontrar por aí, pois ela é rica em vitaminas, cálcios, potássios, fibras e minerais importantes para a saúde. A graviola é uma fruta ideal para consumir diariamente devido ao seu delicioso sabor, seu valor nutricional e seus variados benefícios medicinais e curativos. Veja agora uma lista dos benefícios de consumir suco de graviola. Previne o câncer. Foi comprovado que o suco de graviola ajuda a combater o câncer e qualquer outro tipo de tumor maligno. Ideal para perder peso. Essa fruta ajuda a perder peso, já que contém poucas calorias. Cada 100 gramas de graviola contém somente 65 calorias. Protege os órgãos e atrasa o envelhecimento. A graviola ajuda a prevenir danos nos nervos e mantém o coração saudável, graças ao seu teor de vitamina B1 capaz de acelerar o metabolismo. Por isso, assegura uma adequada circulação e pressão arterial. Previne a gripe. Graças ao seu já mencionado teor de vitamina C, a graviola também contribui para a prevenção e combate da gripe e do resfriado. Fortalece os ossos. Graças ao seu teor de fósforo e cálcio, essa fruta é ideal para garantir uma adequada saúde óssea e dental. Cuida do fígado. A ingestão regular dessa fruta é uma maneira saudável de apoiar as funções tanto do fígado quanto da vesícula biliar. Opção saudável para pessoas com diabetes. O açúcar que compõe essa fruta são fáceis de metabolizar. Ademais, seu composto ajuda a combater e estabilizar os picos de glicose no sangue. Regula o trânsito intestinal. Por seu teor de fibras naturais, o suco da graviola ajuda a combater a prisão de ventre Por outro lado, também é útil para estabelecer cuidados da flora intestinal. Por isso, consegue otimizar o sistema digestivo. Ajuda a dormir melhor. Muitas pessoas que sofrem de insônia aconselham consumir graviola para combater os transtornos do sonho. Essa fruta nos ajuda a conseguir um sono tranquilo e reparador. Aumenta os níveis de energia. Para não ter que recorrer a energéticos comerciais e ricos em compostos estimulantes, vale a pena levar em consideração que a graviola pode representar uma fonte mais saudável de energia. Aprenda agora um suco que além de delicioso, é cheio de vitaminas e benefícios. Ingredientes 1 litro de água 1 graviola de tamanho médio 1 xícara de açúcar amascavo 1 cubo de gelos a gosto Modo de preparo Lave e descasque as graviolas Corte no meio Retire as sementes e o miolo e descarte Leve a graviola para bater no liquidificador com o açúcar amascavo e a água Bata por 1 minuto Sirva com cubos de gelo E se essa informação foi útil para você, compartilhe com sua família e seus amigos E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativando o sininho para receber todas as manhãs um vídeo novo E se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as manhãs um vídeo novo Obrigado.